A sua boca quando beija, deixa o machinho tão funel Tanto carinho me deseja, meu pedacinho lá do céu O seu abraço me abraça, é dentro do fogo de um vulcão Sem dúvidas de você me caça, vai explodir meu coração O seu olhar, tem um feitiço que eu não sei de que Hoje eu vou vir o som pra me chutar, e a sua boca só quer me comer E o novo mal, que nessa história tinha que ser eu Faz tanto tempo que já se rendeu, carinho de amores por você O seu papelzinho quando cego, tem a de doce pra te dar E no seu braço me aconchego, pra te ensinar o beabar A sua boca quando beija, deixa o machinho tão funel Tanto carinho me deseja, meu pedacinho lá do céu O seu abraço me abraça, é dentro do fogo de um vulcão Sem dúvidas de você me caça, vai explodir meu coração O seu olhar, tem um feitiço que eu não sei de que Vocês ouviram o som pra me escutar, e a sua boca só quer me comer E o novo mal, que nessa história tinha que ser eu Faz tanto tempo que já se rendeu, carinho de amores por você A sua papelzinho quando cego, tem a de doce pra te dar E no seu braço me aconchego, pra te ensinar o beabar A, B, C, E, 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 E Com você À, B, C, B, E, 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 Só com você Amém.